Que possa, claro, ter uma excelente... E a Elisabeth, o que que tem a Elisabeth? O que que aconteceu com a Elisabeth, gente? Ela morreu? Eu vou até ver aqui, peraí. O que, gente? Pera. Sim, o marido dela morreu, aí eu, o apanho ela falou, a Elisabeth, eu falei, ai meu Deus, o que que aconteceu com ela? Que ela não me pôde? Tá bem, eu acho. Assim, bem mal, né? Tadinha. Acho que ela não tá bem, não. Tá mais reptiliana que antes. Então, ele parecia realmente ter um pouquinho mais, mas assim... Ele... Ele tinha... Tinha 99. Que triste, né? Enfim, a senhora... Sabe como o casamento do Felipe e da Elisabeth era? Tô curiosa. Ah, Izzy... Não sei. Eu acho que era tranquilo. Falaram que ele era todo extrovertido, que ela era toda fria. Gente, é tão difícil, né? As pessoas falam muito, né? O povo fala demais, assim... Mas que havia amor e respeito, a gente sabe que havia, porque para um casamento durou tanto tempo. E ninguém nega a devoção que ele tinha por ela. Ele realmente teve ações revolucionárias dentro da realeza. Foi ele que sugeriu que se filmasse o casamento. Ele era todo, assim, tecnológico. Então, ele ajudou muito a modernizar a monarquia inglesa. É, pois é. Mas tem muita série, né? Muita gente fala. A gente tem muita... A gente segue. A gente fica nessa fissura pra... A gente muitas vezes questiona, mas tá todo mundo comprando tabloide pra saber sobre a vida dos reis e das rainhas. Mas, assim... Ah, gente. Eu... Já teve algum de vossas? Sim, teve vários. Ah, por exemplo... Todos, na verdade. Praticamente todos os filhos dela se divorciaram. A irmã dela se divorciou. É... Só ela. Eu acho que, na verdade... Só que não se divorciou ainda nessa linhagem atual. Foi ela, a rainha Elizabeth, né? Que agora é viúva. O príncipe Harry e o príncipe William. Que se casaram agora. Mas eu acho que o casamento do Harry não vai muito longe, não, hein? Professora, eles eram primos mesmo? Sim, Vitória. Eles eram primos. Ah, gente. Mas é o que mais tem. É... Por quê, prof? O quê? Conta aí o babado. Como assim? Babado do quê? Gente, o mais legal de tudo é que o nosso conteúdo é sobre isso mesmo. Então tá tudo certo. A gente pode ficar alatando aqui porque é isso mesmo. O casamento do Harry não vai longe. Ah, gente. Porque é muita briga, né? Eu acho que chega um momento no casamento em que você... A mulher ou o homem tem que escolher entre o seu cônjuge ou entre a família. Chega um momento em que pesa a distância da família. Então por maior que seja o amor... Fica muito desgastado. Por maior que seja o amor do Harry com a Meghan. Gente, família é a base. Então vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Eles chegaram a simplesmente serem entrevistados pela Oprah detonando a família real. Gente, isso não existe. Pra família, assim, você rachar com a sua família não dá, cara. Não dá. É muito difícil. Na primeira crise de relacionamento eles vão se separar porque é muita pressão. Pesa muito a saudade da família. Até que não, João. Ele pode ganhar mais agora do que ele ganhava na família real. Mas ele cresceu... Gente, é família. Não dá. É muito difícil. Porque eles ligaram muitas vezes pra polícia porque uma galera ficava invadindo a casa deles. Ah, isso também, né? Então, gente, vou compartilhar aqui com vocês o livro. Vou começar a gravar a aula primeiro, né? Só um minuto. Cara, meu mouse tá muito ruim. Será que ele tá desligando? Só um momento. Ele fez o que a Margaret não conseguiu. Foi. O caso da Margaret era mais complicado, Vitória, porque a Margaret era maluquinha, né? Mas, assim, diga-se de passagem. A rainha Elizabeth II, ela jamais seria rainha. Ela não tava na linha direta de sucessão do trono. Ela se tornou rainha porque o tio dela habitou do trono. Pra poder se casar com uma atriz norte-americana que já era divorciada. Então, na verdade, o Harry tá fazendo o que o tio, o avô dele, não conseguiu. Na verdade, tio bisavô, né? Então, por conta dessa questão, foi que a rainha Elizabeth e o pai dela se tornaram reis e rainhas, né? Ainda bem... Mas ainda bem que foi porque se fosse irmã dela ia durar no máximo três anos, sim. Então, gente, já que vocês estão tão interessados em saber sobre a vida da rainha, tem uma série da Netflix que, gente, é uma série, é um romance, é ficção, mas que flerta muito com alguns fatos reais, que é The Crow. Então, a coroa. Eu acho que eu já passei pra vocês o trailer, né? Então, vamos abrir aqui. Opa. Se você quer conhecer um pouco... Gente, na verdade, tem muitos filmes. Eu recomendo essa série, que é The Royal House of Windsor. Recomendo bastante... Opa! Meu mouse tá me tirando de sério esse mouse. Ah, só um momento, gente. Vamos lá. The Royal House of Windsor. Eu recomendo bastante. É muito bom essa série. Muito boa mesmo. E The Crown. É incrível a semelhança dos atores, de fato, apoiando. Então, ah, eu quero conhecer um pouquinho mais sobre a dinastia de Windsor. Assiste esse filme, assiste essa série. Ela tá com quatro temporadas, eu acho. Isso. Já foram quatro temporadas. E te aproximam um pouco dessa narrativa. É interessante. Faz as pessoas até simpatizarem um pouco mais com a Elisabeth II, porque ela sempre foi tratada mesmo como a rainha fria, a rainha de gelo. Mas a série dá uma harmonizada nela, porque você começa a entender o ser humano que tem por trás da coroa. Então, são quatro temporadas que vão retratando, assim, partes das dinastias dela. Então, a primeira temporada é ela no processo de coroamento. Na segunda temporada, aí, a gente já tem aqui o casamento e o coroamento. Na segunda temporada, a gente já vai ter ela nas primeiras deliberações como rainha. Na terceira, ela já é uma senhora, rainha, conhecendo o John Kennedy. Na quarta temporada, já é ela com seus 60 para 70 anos. E aí, onde aparece a princesa Diana, o príncipe Charles, o casamento, toda aquela tensão. Ou aparece brevemente os filhos, né? E aí, encerra-se a quarta temporada nas crises conjugais do Charles com a Diana. Então, é uma série muito interessante, tá? Se vocês quiserem assistir, quiserem compreender um pouquinho mais o que é a monarquia britânica, especialmente com a Casa Real de Windsor. Eu achei incrível. Ah, tá, já tinha visto. Então, o que a gente vai fazer? Agora, nós vamos falar da Elisabeth. Não a Elisabeth II, mas ela foi coroada bem nova, assumiu um poder muito grande, bem nova, cinise. A Inglaterra, ela tem... as maiores monarquias da história da monarquia inglesa são femininas. A primeira e a segunda era elizabetana, que foi com a Elisabeth I e agora com a Elisabeth II. E a era vitoriana, com a Rainha Vitória. Então, os maiores reis que a Inglaterra já viu reinar foram rainhas. Elisabeth I, Rainha Vitória I e Elisabeth II. Então, a Rainha Vitória também foi coroada muito jovem, idem para a Rainha Elisabeth. Então, foram grandes... e são grandes ginastias. Um filme que eu recomendo muitíssimo que vocês assistam, gente, vou mostrar só o trailer para vocês, até para a gente entender um pouquinho mais, é a Era de Ouro com a Rainha Elisabeth, a Elisabeth I. Então, temos muitos filmes sobre a Elisabeth I, mas esse é um dos... é muito bom. Deixa eu ver aqui... O que é que eu faço para ver o trailer? Ah, não tem como? Que triste! Triste, não dá para ver o trailer. Deixa eu procurar aqui no YouTube. Na verdade, tem dois filmes que eu recomendo muitíssimo que vocês assistam. É esse, sobre o conteúdo que a gente está estudando. Esse, Elisabeth I, Idade de Ouro, e o filme Duas Rainhas. Muito bom. Muito bom. E aí, se você quiser também entender um pouco melhor este conteúdo que nós estamos estudando, assistam The Rain. É que não tem aqui. Não tem, deve ter... não sei. Acho que é na Amazon Prime, deixa eu ver. Eu acho que Duas Rainhas, meu padrinho viu e falou... É muito bom, Izzy, porque vai contar a história da Elisabeth I, a relação da Elisabeth I com a prima... É... é uma relação de muito conflito, né? Com a prima Rainha Mary, da Escócia. Então, é um filme que vai falar sobre esse contexto das guerras religiosas na Inglaterra, em relação ao protestantismo e o catolicismo. É um contexto muito amplo. Lembrando que a Rainha Elisabeth, ela nunca se casou. A irmã mais velha dela era casada com o rei Filipe, né? O rei Filipe da Espanha, que era a Espanha e Portugal extremamente católicos. Então, a gente vai ter um conflito aqui sistemático entre as duas. Isso vai levar, enfim, a assassinatos, a inúmeros contextos. Mas deixa eu ver aqui na Amazon se tem The Rain. Não, acho que não é na Amazon. Mas, quem quiser também na Amazon, tem um outro filme muito bacana, que é Elisabeth. Então, tem vários filmes interessantes sobre Elisabeth. Mas, deixa eu ver se aqui é a cena Globoplay. Cara, tá chato isso, né? Inúmeras plataformas de streaming. Tem um pouco de filme aqui, um pouco ali. The Rain. Aqui na Globoplay não tem também The Rain, mas você pode assistir a série chamada Vitória. Aqui, ó, Vitória. A Vida de uma Rainha tem na Globoplay. Recomendo muitíssimo. Muito mesmo. Pra você entender um pouco melhor, né? São três temporadas. Então, pra você entender um pouco melhor, a vida da Rainha Vitória. Uma das eras mais revolucionárias do século XIX. De fato, muito revolucionário mesmo. Foi uma rainha muito poderosa, que até hoje as pessoas falam muito sobre... Na Rainha Vitória, você fala sobre a moda. É com a Rainha Vitória que se convencionou a questão do casar de vestido branco. Ela foi a primeira rainha a casar com vestido branco. E isso ficou... Ninguém fazia isso. Ela foi super questionada. Pois é, né, Izzy? Ela se casou com o vestido branco. Ela, depois que vai oficializar a figura do luto. Depois que... Eu não vou dar muito spoiler, mas enfim. Ela vai viver o luto por muito tempo. Então, ela vai ditar a moda, essa coisa do preto. Sabe? Ah, o pretinho básico. Aquela roupa sóbria. Então, isso também se desenvolve com a Rainha Vitória. A arte, a moda. E aí, quando você fala assim... Ah, a Rainha Elizabeth II era prima do príncipe Filipe. Sim, eles eram primos. Da mesma forma que, gente, no final do século XIX e início do século XX, todas as monarquias europeias eram descendentes da Rainha Vitória. Seja a monarquia alemã, a monarquia russa, a monarquia austríaca e a própria monarquia inglesa. Há exceção, claramente, da monarquia francesa e da monarquia portuguesa, que, por sua vez, também eram parentes. D. Pedro II, imperador brasileiro, ele era parente da... Ele era... Ele tinha relação com a monarquia austríaca, até porque a mãe dele era austríaca, princesa da Áustria, a Dona Leopoldina. E ele também tinha descendência da dinastia francesa. Tanto que o sobrenome de D. Pedro era... D. Pedro, blá, 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 Pedro de Alcântara, blá, 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 de Bourbon e Bragança. Ele tinha Bourbon no sobrenome. Então, essa relação de parentesco nas famílias nobres europeias, durante o período da Era Moderna, era muito forte, gente. Era todo mundo parente. Por quê? Porque eles não queriam dividir a riqueza. Então, casavam-se entre os parentes para manter a linhagem com poucas pessoas. Então, deixa aqui... Será que tem no HBO? Casos de família, exato. Casos de família. E em contrapartida também, quando esses países faziam guerra, era guerra de família mesmo. Então, enfim, gente. The Rain tinha na Netflix, não tem mais. Deve estar na HBO agora. Depois vocês procuram aí. Mas é uma série que fala sobre a Rainha Mary. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o trailer rapidinho. Da série Duas Rainhas. Para vocês observarem um pouco o contexto que a gente vai trabalhar. Dessas duas dinastias. A dinastia Tudor, da Elizabeth. E a dinastia Stuart, da Rainha Mary. Dessas duas dinastias. Dessas duas dinastias. O que diz o irmão? O que diz o irmão? O que diz o irmão? 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 teve também uma irmã chamada Mary, Maria também, Maria I, da Inglaterra, e era a irmã mais velha, filha do primeiro casamento do Henrique VIII com a Catarina de Aragão. Ela se casa com o rei espanhol e ela era fortemente católica. E na história, a rainha Mary Tudor é conhecida como a Mary Blondie, a rainha sangrenta, que aí tem história de terror, tem um monte de narrativa que deixa ela como diabólica. Tem muita coisa estranha em relação à rainha Mary. De fato, como ela era católica, ela perseguiu os protestantes na Inglaterra. É por isso que o parlamento vai tirar ela do poder. É por isso que a Espanha vai invadir a Inglaterra. Quem vai proteger a Inglaterra? A Elizabeth I. A Elizabeth I vai ser responsável por transformar a Inglaterra no que ela é hoje, gente. A era de ouro da Inglaterra começou com a Elizabeth, foi ela que causou tudo isso. Se a Inglaterra hoje conseguiu fazer a Revolução Industrial, é uma potência mundial, ela deve isso de fato à Elizabeth I. A Elizabeth I conseguiu fazer a Inglaterra vencer a toda poderosa esquadra espanhola, que era a maior e mais poderosa do mundo ali no século XVI. O nome de Rainha Vermelha, o nome da Rainha Vermelha é Irassebede. Ah, é? Então, assim, nas narrativas, a gente sempre precisa tomar muito cuidado e por um outro detalhe também, tá, gente? Muitos desses escritores ingleses, eles gostam de pintar a loucura como se fosse uma rainha mulher. Mas não é bem assim, não, tá? A Rainha Elizabeth I era muito inteligente, diferente do pai, que era extremamente autoritário, sanguinário, sim, mandou matar várias das suas esposas. A Rainha Elizabeth I, ela tinha uma ótima relação com o parlamento, uma relação maravilhosa com a burguesia. Ela vai impulsionar a Inglaterra nas grandes navegações. Não é à toa que é nesse contexto que vai surgir o grande viajante pirata Francis Drake. Então, ela foi muito esperta. É muito pesado pintar essas rainhas inglesas como loucas, ela não é. E também é muito cruel a gente pintar as grandes rainhas como frias, como o que a gente faz com a Elizabeth II. Ou a mulher é pintada como louca ou como fria. É difícil, né, gente? É difícil ser mulher, ainda mais ser mulher rainha. Porque ou ela é sanguinária ou ela é fria. Calma aí, são grandes rainhas. Então, a Elizabeth II, a gente não vai estudar, gente. Mas se você quiser, na live, eu prometo, em uma das lives eu conto a história da Elizabeth II com mais detalhes. A gente joga algum jogo sobre esse contexto e eu conto. Porque a Elizabeth II, a Isabel II, ela passou por muitos problemas. Gente, ela governou a Inglaterra durante a Guerra Fria. Então, para ela conseguir manter a monarquia de pé, não foi fácil. Ela governou o Reino Unido num processo de descolonização da África. Uma África e um Canadá e uma Austrália, que até hoje são súditos dela. Então, o que poder essa mulher tem para conseguir manter de forma carismática o poder? Então, é muita coisa. No caso da Elizabeth I, ela vai levar a Inglaterra para um lugar que a Inglaterra jamais imaginou chegar. E é por conta dela que a Inglaterra se torna uma grande potência. Então, a gente vai compreender um pouco mais sobre a dinastia Tudor. E entender esses conflitos entre a dinastia Tudor e a dinastia Stuart. A Elizabeth I tinha uma relação muito estranha com a Mary. Sim, ela vai mandar matar a Mary. Mas elas, em vários momentos, dialogavam por cartas. Elas nunca se viram presencialmente. Então, essa narrativa aqui do filme, ela é fictícia. Ela nunca se casa. Gente, eu também não faria isso, né? O pai dela se casou inúmeras vezes, mais de seis vezes, matando as esposas. Mandou matar a mãe dela. Ela ficou traumatizada, nunca se casou e, consequentemente, nunca teve filhos. Quando ela morre, não tem herdeiros. Quem vai assumir o trono? O afilhado dela. Que era justamente o filho da rainha Mary. Que ela mandou matar. Ai, eu adoro. Não isso, não a morte. Mas eu adoro essas histórias. O ruim é que a Elizabeth, por isso que chamavam ela de rainha virgem. Justamente, Vitória. Porque ela nunca se casou. Ela nunca se casou e nunca teve filhos. Ela nunca deixou herdeiros. Então, a dinastia tudo acaba com a morte da Elizabeth I. E quem vai assumir o trono? Jaime VI, da Escócia. Filho da rainha Mary, que foi morta. E, consequentemente, Jaime I, da Inglaterra. Rapaz, muita situação, né? Muita treta. Então, o que eu vou mostrar aqui pra vocês? Gente, eu vou mostrar a árvore genealógica. Eu acho que a gente já até deu uma olhada. Deixa eu ver o que a Iziane colocou. O ruim é que a Elizabeth II. A gente só vê o superficial que contou nas notícias. Aí tiramos com... Na verdade, Izzy, se a gente... Por exemplo, se você assistir The Crown, você vai até olhar com um pouquinho mais de complexidade sobre a figura da Elizabeth. Porque a série trata alguns pontos bem... De forma bem interessante. Mas o que eu peço que vocês observem, aí eu peço que vocês observem com bastante atenção mesmo, é que pra conhecer a história e a complexidade da vida da Elizabeth, ou da Elizabeth I, da II, enfim, a gente tem que compreender o contexto histórico no qual elas estão inseridas. Então, quando você olha pra Elizabeth II e percebe que ela lutou a Segunda Guerra Mundial, que ela governa até hoje a Inglaterra, passando pela Guerra Fria, passando por todos esses conflitos que tem até hoje, e um Reino Unido que idolatra essa mulher, a gente começa a compreender que talvez ela não seja tão fria assim. É lógico que ela não é extremamente carismática, porque o carismático exagerado, ele às vezes comete equívocos, como a irmã dela cometeu. Então, ela é muito polida. Então, não é que ela seja fria, ela não é fria, ela é polida. Ela sempre pensa muito antes de falar qualquer coisa. Mas, enfim, a Rainha Elizabeth veio pro Brasil, né? Costumava fazer muitas viagens pra África, e dançava, bailava, e encantava o povo. Então, ela é uma rainha que, sim, encantou muitos dos seus súditos. Ela sabe dividir as coisas demais, Isiane. Ela é uma grande rainha justamente por isso. Ninguém sabe dizer, por exemplo, em relação à Princesa Diana, ninguém sabe dizer o que a rainha tá pensando. Porque ela é muito fechada. Você olha pra rainha, mas ninguém sabe, no fundo, a mulher Elizabeth que existe. Porque ela incorporou a coroa. Então, ela é vista muitas vezes, não como fria, mas é intocável. A intocável, você não vê ela sofrendo. Eu acho que foi muito simbólico a lágrima que... Ela rapidinho tentou limpar, mas as fotos tiraram na morte, no velório do Príncipe Filipe. Por quê? Porque você viu ali o coração. Mas ela é muito coração também. Então, você consegue perceber que ela não é fria a partir do momento em que ela quebrou com a tradição e aceitou muitas coisas em nome das loucuras do Filipe. Ela quebrou a tradição e permitiu que os filhos se divorciassem, se casassem de novo. Então, assim, é uma história muito interessante. Porque se a gente olhar nos detalhes, a gente consegue observar que é uma grande rainha, assim. A gente não sabe dos bastidores. E também quando a gente conhece a estrutura de poder, a gente vê... Pode falar, João... Fala, João. Foi sem querer? Professora, eles não podiam se divorciar. Não, João. Não podiam se divorciar. E não podiam se casar com alguém que não fosse primeiro, da realeza, da nobreza. Calma, já. O anglicanismo, ele permite o divórcio em casos específicos, muito específicos. Mas, uma vez que ele se casar, assim, ele não... O que que acontece? O que que é o divórcio? O que que pega no divórcio? O divórcio, ele só pode ser... Ele só pode ocorrer em casos muito específicos. E, de um modo geral, ele é muito feio você se divorciar. Então, depois da morte do Henrique VIII, a Rainha Elizabeth I, como Rainha Anglicana, ela vai reformular muito da Igreja Anglicana. Então, a Rainha Elizabeth, ela vai desenvolver muito o que, né? Hoje a gente vai chamar desse puritanismo mesmo. Então... Deixa eu abrir aqui pra vocês. Então, deixa eu mostrar. Vou mostrar, vou compartilhar uma notícia aqui com vocês, pra vocês depois darem uma lida, pra compreender como que a Igreja, a Igreja Anglicana funciona. Então, assim, de fato, quando o Henrique VIII cria a Igreja Anglicana é pra ele poder se divorciar e casar novamente. Mas por que que ele pôde fazer isso? Primeiro passo. O divórcio do Henrique VIII foi permitido porque a Catarina de Aragão não era anglicana. Ela era católica. Então, pro anglicanismo era muito feio ter o rei casado com uma católica. E ela não quis se converter. Então, eles se separaram. Mas hoje, a Igreja Anglicana não vê com bons olhos o divórcio, o divórcio, o divórcio. Só que o que aconteceu, basicamente? A Rainha Elizabeth, pra você, por exemplo, fazer parte do grupo sênior da monarquia, é importante... A monarquia, ela governa pela tradição. E por aquilo que é visto dela. Então, o absolutismo, a monarquia absolutista, ela governa tudo e todos. Só que a partir de uma série de revoltas que a gente vai estudar na próxima aula em relação ao parlamento, a monarquia, ela reina, mas ela reina por ser uma imagem. Então, uma imagem de distinção, uma imagem de beleza. Então, até hoje, na monarquia, tem muito essa questão de que você não pode se divorciar. Além de você não poder se divorciar, você pode se divorciar em casos específicos. Quando a Elizabeth II casou, em alguns momentos, ela quis se separar. Porque ela teve crises conjugais, mas não fez isso porque isso iria manchar, iria macular o governo dela. O Henrique, por exemplo, o Henrique não, o tio da Elizabeth, teve que abdicar do trono porque ele queria se casar com uma mulher divorciada. Então, gente, tem dois pontos que a gente precisa observar aqui. Talvez eu esteja confusa. Vamos lá. Falando de forma confusa. João, você, para a igreja anglicana, você não pode, não deve, se casar com alguém que já foi divorciado. Por que a igreja anglicana permitiu o casamento do Harry com a Meghan? Porque ela não havia se casado na igreja com o primeiro casamento. Foi só no civil. Então, ela se separou no civil e casou na igreja, na igreja anglicana. Ela teve que, basicamente, se converter ao anglicanismo. Então, por isso que eles aceitaram. Segundo ponto. Dentro da monarquia, você até pode se casar, né? Antes. Hoje, a rainha Elizabeth, gente, essa mulher revolucionou a monarquia porque ela chutou o balde. Gente, na década de 90, depois da morte da princesa Diana, ela simplesmente falou, quer saber, Charles, tu quer casar com a Camille? Você quer casar com a Camille, que é plebeia? Você quer casar com a Camille, que já é de você a casa, meu filho? Gente, vocês nunca pararam para pensar por que a Elizabeth não larga o trono ela não quer deixar o trono para o Charles. Gente, é sério, o Charles morre e no dia seguinte ela abdica do trono para o William. É fato. Mas ela foi revolucionária. Ela simplesmente falou, quer saber? Pega a tradição, vou jogar a tradição no lixo. Mas ela não permitiu que a irmã dela se casasse novamente. Ela não permitiu que a irmã dela se casasse com um homem divorciado, com um plebeu. Então, tem toda uma série de questões. Ainda hoje, se você vai casar com um plebeu, ele automaticamente vai ter um título de nobreza. Mas a rainha Elizabeth não admite hoje dar título de nobreza princesa para as esposas. Então, por exemplo, a Megan não é princesa, ela é duquesa. A esposa do príncipe William não é princesa, é duquesa. Depois da princesa Diana, ela não aceita mais. Ela vai dizer, não, chega. Chega. Não quero mais isso não, gente. Chega. Então, assim, os filhos delas todos são divorciados e casaram novamente, mas isso é extremamente revolucionário, porque não podia, gente. Não podia. Muita gente sofreu dentro da monarquia por causa disso. A irmã da Elizabeth sofreu, a Margaret sofreu amargamente por causa disso. Não pôde casar com um homem que amava, porque, enfim, ele já era casado. Gente, foi muito sofrimento mesmo. Então, aqui, essa notícia, ela vai falar um pouco pra gente. Gente, viver na monarquia não é fácil. É por isso que o Harry desistiu, abdicou, né, do seu cargo sênior. Porque é muita, é muita tradição, é muita regra que você tem que seguir. Você não vive pra você, você vive em nome do título. Você vive em nome da coroa. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Então, né, eu peço que depois vocês leiam pra entender um pouco todo esse contexto, né, aqui em relação ao casamento, ao divórcio. Tá bom? Esqueceu? Então, olha aqui, também, vou mandar essa outra que fala sobre a questão do divórcio. Porque a Megan, gente, ela é divorciada, tá? Gente, aí o povo não entende por que a família real odeia a Megan. É muito conflito, gente. Por que a Elizabeth não quer que o Charles assuma? E Ziane, porque ele é fraco. Ele é um rei que não tem carisma. Ele, na verdade, é um príncipe que não tem carisma. E isso não é a série que conta. Gente, são as viagens. Se você for olhar os relatos de viagem dele com a princesa Diana na África, a princesa Diana ofuscou completamente o Charles. Então, por conta, ele assume quando ela morrer. Sim, quando a princesa, quando a rainha Elizabeth morrer, quem assume é o Charles. Ela podia já ter abdicado do trono. Era até ideal que ela fizesse isso. Mas ela não faz, porque ela é muito carismática, o povo ama ela e não suporta o Charles. Se você for pesquisar, o povo do Reino Unido não gosta do Charles por conta da princesa Diana e principalmente porque ele não tem carisma nenhum. Ele não é carismático. Ele não, enfim, chegou uma época que as pessoas mudaram de lugar só para ver a Diana. Exatamente, Ziane. Então, assim, a família real é meio ofuscada pela rainha Elizabeth. Na verdade, tem que ser, Mauro. Tem que ser. Tem que ser. A rainha tem que ofuscar todos os demais, porque é a coroa. A coroa está acima de tudo e todos. Isso é muito forte na Inglaterra. Mas a grande questão, ela está segurando muito para não abdicar porque ela não confia nele. Mas ela está preparando muito para que o William assuma. Então, o William está sendo todo bem preparado para ser rei. Ele, sim. Ele tem um pouquinho mais de carisma. Não tanto, mas tem. Chegou uma época Diana Mil, Charles Zero. É exatamente isso. Então, no fundo, gente, a única pessoa, Mauro, que chegou perto de ofuscar a coroa, perto não, a única pessoa que ofuscou a coroa foi a princesa Diana. O divórcio da princesa Diana com o príncipe Charles quase acaba com a monarquia na Inglaterra, porque foi muito conturbado. Ela foi a única pessoa em toda a história do governo da Elizabeth II a chegar perto e a ofuscar a rainha. Ela ofuscava a rainha. E é por isso que a coroa tem tanto medo de dar título de nobreza para as esposas dos príncipes. Era muito grande, muito grande. Então, gente, a gente precisa compreender esse cenário. E é isso que o livro vai mostrar para a gente. Primeiro, a gente precisa saber o que é monarquia absolutista e compreender. A Inglaterra hoje não é uma monarquia absolutista. Não é. Longe disso, tá, gente? A Inglaterra não é. Mas é uma monarquia parlamentar onde o rei reina mas não governa. A rainha Elizabeth ela é rainha. Ela reina. Ela é a chefe de estado do Reino Unido. Mas ela não governa. Ela não é chefe de governo. Ela não governa. Mas ela é muito querida. É interessante ver esse outro lado da monarquia da Elizabeth. eu gosto de aprender sobre essas coisas e é muito legal, Isiane. A gente pode combinar na live para falar nisso, gente. Se inscrevam aí no meu canal, tá? Falar um pouco mais sobre a nobreza. Eu vi que vocês têm esse interesse maior. Não dá tempo da gente falar tudo isso agora mas é muito interessante mesmo. Tá? Isso que vocês chamam tem uma área na história que estuda que se chama nobiliarquia. A área da história que estuda as famílias nobres é a nobiliarquia. Tá bom? Então, a gente precisa eu vou mostrar aqui para vocês né? A gente tem a nobiliarquia do estudo né? O estudo da nobiliarquia tudo que é o estudo realmente dessa família deixa eu abrir aqui Aqui a gente tem a árvore genealógica do estudo Ai professora como é que era o casamento? Olha aqui, né? Então, o Henrique VIII filho do Henrique VII se casou aqui seis vezes teve três filhos os três filhos assumiram o trono a última foi Elizabeth então, a gente teve três gerações de reis né? Tudo o Henrique VII o Henrique VIII e seus filhos mas do outro lado da família a gente vai ter a Mary Tudor que vai ser a rainha da França e a Margaret Tudor rainha da Escócia a Margaret Tudor vai ter um filho o Jaime o Jaime o Jaime se casa duas vezes também e num desses casamentos ele vai ter a Mary a Mary vai se casar com o seu primo né? com o filho da irmã do pai né? o filho da Margaret Margaret Douglas que vai ser o Henry e com o Henry vai ter o Jaime VI que vai se tornar rei da Escócia e da Inglaterra unificando o reino é aí que surge o reino unido né? Então, gente aqui o parentesco não é tão longe assim é todo o parentesco é muito forte e aí a gente tem que estudar também duas pra entender esse conteúdo a gente precisa estudar duas árvores genealógicas a árvore genealógica do Tudor e a árvore genealógica dos Stuarts então deixa eu abrir aqui ah, não tô conseguindo meu pai que coisa confusa e é mesmo, tá gente? eu tô só contando isso aqui pra você mas ninguém precisa saber tudo não porque é muito confuso mesmo são muitos nomes são muitas famílias mas deixa eu só mostrar aqui pra vocês o outro lado da família vou mostrar aqui mesmo dos 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 Stuarts então, ó aqui a Mary que vai ser morta pela Elizabeth ela vai ter um filho que é o Jaime o Jaime se casa com a Ana da Dinamarca e aí depois a gente vai ter outros governos é, o Frederico né, eles vão ter uma filha a Isabel né, Isabel por sua vez é, vai ter um filho a Sofia né, que vai ter um filho o Jorge que vai ter o, né então, enfim a gente vai compreendendo aqui toda né, a a genealogia pra gente chegar na verdade aqui da Mary o estudo da Mary Stuart até a rainha Vitória gente, até hoje se você for olhar a árvore genealógica da rainha Elizabeth ela chega até Elizabeth primeira porque são todos parentes gente, muda o sobrenome mas o parentesco é muito próximo é por isso que casava não com o irmão isso era realmente pecado proibido mas por que que eles se casavam entre os primos pra não afastar pra não criar uma árvore genealógica muito grande pra tirar tal da linhagem tal do sangue azul então se a gente for olhar aqui a rainha Vitória tinha relação direta com a Mary e consequentemente tinha relação direta com a com a Elizabeth primeira e se a rainha Vitória tem relação direta com a Elizabeth segunda logicamente a rainha Elizabeth segunda tem relação direta com a Elizabeth primeira a linhagem é muito próxima e eu convido vocês depois pra gente analisar essa linhagem na próxima aula a gente vai observar isso um pouco mais aqui no nosso livro né porque o livro aí sim ele vai mostrando como é que se desenvolve na Inglaterra né a gente já começou a falar então olha só essa daqui a Elizabeth primeira eu peço que vocês deem uma olhada no livro tá as revoluções